Bom dia, pessoal! Hoje eu tô combinando com minha vovó. Hoje estamos de roupa branca e hoje eu já vou viajar, pessoal, pra minha casinha e deixar essa vovózinha com saudade, né, Rael? Tu já vai? Quando eu der gola, gente, a vovó não espera nem eu passar no salão pra arrumar meus cabelos, a vovó já faz esses vlogs, né, vovó? Dizem, mas meus cabelos são lindos mesmo. Cacheado. Tá coxando os dentes, o astro. Astro. Ei, astro! Ei, astro! Chama a astro assim, ó. A poxinha de vovó aí, ó como tá linda e maravilhosa. Eu acordo cedo, pessoal. Bom dia! Manda um beijo, pessoal. Bom dia, pessoal! Que bonitinha! Beleza, papai! Manda uma beleza aí, papai! Papai, dá uma beleza, papai! 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 Tá beleza, papai! Agora beijo. Dizem, nós somos a família de... Dá beijo! Fala assim, nós somos família de curtia. Dá beijo e pisca agora. E a piscada? A piscada nos olhos. Dá pra lá. Pisca aqui pra câmera ver. Pisca? Pisca os olhos, assim, ó. Tchau, pessoal! A lagartixa! A lagartixa de novo? E esse papai, mas esse mamãe aí, ó, também. Cadê a mamãe? Eita! A lagartixa tá na parede, né, vó? A titixa! Cadê? Eita, ela desceu, Raelle! Subiu de novo. Fala, a lagartixa! Eita, correu na planta! Cadê a titixa? Cadê a titixa? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Manda um beijo pro povo, assim. Papai! Manda um beijo. Achei! Papai! Manda um beijo. Ela acha que ela acha bonito, né? Pra tu mandar a ver, manda aí. Eu não. Ó a minha blogueira, como tá linda. Dá um clube nela! Ó! Meu titinica lá dentro do espelho também. Tá se escondendo, né, Pátio? Não seja por isso. Não seja por isso. Eita, meu Deus, que festa, né, vó? Deixa eu ver tu de óculos. Manda um beijo pra galerinha do YouTube, aí você é de óculos. Manda um beijo pra galerinha. Tá pagando. Obrigada, Zabenzona. Ei! Como esse valor, né, legal? Deu aí? Olha aí, ela tá pagando com o dinheiro. Eita, ficou rica! Sabe que tia Cissa visitou e deu um dinheiro, viu? Eu falei com ela. Fui, é, cheia de dinheiro. Eita, tu tá rica, Rael. Tu vai pagar a minha consulta. Tu pagou o óculos, hein? Fui! Nós estamos aqui na praça. É o beijão do Galerinha Óptica. Como é? Cadê a propaganda da óptica? Novo visual. Cadê? Cadê uma propagandinha? Deixa eu filmar o novo visual. Ah, tá. Tem o que ir lá pra frente. Então, gente, tem uns óculos escuros aqui corretos também, ó. Tem garajão. E assim. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a plaquinha. Ah, a Luana ainda não botou não, né, tia? Ah, tem aqui. Eu que tô perdendo aqui. Vem, Rael. Bora, o papai tá chamando. Rael. Vai pro shopping, dá dinheiro. Bora, vem. Que ela tira o dedinho. Vem, vó. Vem, depois nós entramos aí, vem. Entrou. E eu dando trabalho, Mati. Tô escolhendo meu óculos, gente. Ainda vou fazer almoço. Olha lá. Oi, tchau. Oi, tchau. E aí, 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 tchau.